Cara, vou falar uma coisa pra vocês aqui, tem gente que peca no profissionalismo, né? Porque independente se eu exponho minha vida aqui na internet, se eu exponho meu casamento, se eu exponho meu trabalho, cara, ninguém pode chegar pra mim e vir querer soltar a piadinha, beleza? Ok? Esse é o recado aí pra você, tá? Que da próxima vez eu vou tomar, vou mandar tomar no rabo. Pô, já tô cansado já, cara. Pô, eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu sou profissional. Na minha vida, eu não fico brincando com todo mundo, não. Eu sou um cara sério, então não vem soltar a piadinha pra cima de mim, que eu vou mandar tomar naquele lugar lá, beleza? Só dando um recado aí. Pô, e se ficar soltando piadinha, a nova geração quer só processar. Vou processar, vou processar mesmo.